Eu queria dizer que há sobre a mesa expediente do senador Aluísio Nunes Ferreira comunicando a sua renúncia como integrante da Comissão Especial do Impeachment e da liderança do PSDB, indicando os senadores Ricardo Ferraço como titular da Comissão do Impeachment e Ataídes Oliveira como suplente para a citada Comissão. Neste termos, eu submeto a deliberação do plenário às indicações. Se não houver objeção da Casa, como temos feito, as senadoras e os senadores que aprovarem as indicações permaneçam como se encontram. Aprovada será cumprida a deliberação de plenário.